Música Muito boa noite a todos, nós estamos no ar com mais uma edição do Café com Entrevista sempre trazendo grandes personalidades aqui na nova Polakitos enquanto o pessoal vai tomando seu café da tarde, vai pedindo aquela torta fria, aquele caputino a gente vem produzir conteúdo aqui dentro da Polakitos e hoje estamos tendo a honra de recebermos aqui no Café da Polakitos ele pela primeira vez, estava me falando fora do ar aqui que acompanhou toda a campanha de inauguração da nova Polakitos Alexandre Fábio, que vai nos contar os bastidores da produção desse documentário que vem encantando a todos que foi exibido nessa semana durante o segundo Festival Literário e Cultural que é um documentário que conta a vida, a obra e os amigos de Silvio Rebello Alexandre Fábio, quem te vê por aqui já começa a achar que tu tá te tornando um tapense de coração isso aconteceu com o Silvio Rebello, isso aconteceu com o Leo Lix e isso pode acontecer com o Alexandre Fábio que é um artista plástico envolvido com cinema, envolvido com a arte, envolvido com a arte cênica envolvido com todas as questões artísticas que nos tocam Fábio, primeiramente nos conta como é que foi a concepção, as gravações desse documentário do Silvio Rebello e já me conta como é que tava esse expresso aqui da nova Polakitos também muito boa tarde meu amigo Boa tarde, boa tarde Volter é sempre um prazer estar aqui em Tapes principalmente quando a gente tá cercado de amigos e vendo o Tapes se voltar pra cultura isso que eu acho que é o mais importante da percepção que eu tenho convivendo mais com a cidade Tapes já está no meu coração eu te digo com certeza que eu não preciso nem vir morar aqui eu já me sinto um habitante de Tapes de alguma maneira porque convivo com amigos aqui há muito tempo e esses projetos que a gente vem desenvolvendo com a Secretaria de Educação eles têm uma finalidade que não é o resultado final o projeto em si, mas são os processos isso é uma coisa muito interessante de desenvolver em Tapes porque aqui nessa cidade a gente tem uma referência forte da natureza, da lagoa, do povo que circula por aqui e a arte começa a fazer uma moldura nesse contexto que a cidade vive então eu como artista eu gosto muito de frequentar a cidade de Tapes porque a gente percebe o interesse das pessoas a curiosidade que o cidadão de Tapes tem pela cultura por referências novas e isso é uma coisa que é muito gratificante de desenvolver aqui que em grandes centros tu não consegue Como é que foi feito esse documentário? Quanto tempo vocês levaram? Como é que foi a participação dos alunos da rede municipal? Como é que foi se envolver com toda essa comunidade Tapense? Trouxemos para cá uma oficina audiovisual onde alguns alunos começaram a se inteirar da linguagem audiovisual da câmera, da edição, das locações, dos conceitos que envolvem uma linguagem de vídeo e a primeira experiência foi um pequeno documentário feito em três dias sobre a Casa de Cultura de Tapes e teve uma repercussão muito interessante as pessoas ficaram muito surpresas com a própria história da cidade que elas desconheciam ou não lembravam mais que existia e a partir disso aí então a demanda veio da própria Secretaria de Educação de fazermos um documentário em homenagem ao Silvio Rebello e a partir daí nós já começamos a captar essas imagens os alunos começaram a pegar as câmeras e foram para a rua documentar o desfile do 7 de setembro que foi uma homenagem ao Silvio e a partir disso aí então a gente começou a levantar um material importante do que estava acontecendo na cidade e com isso a gente começou a criar então um roteiro onde juntamente com o Léo Lix com a Secretaria de Educação e com a Lagoa TV nós fizemos uma coprodução e a partir disso começamos a agendar então depoimentos de pessoas que tinham uma relação afetiva com a arte com a admiração artística pelo Silvio não é um documentário sobre a vida do Silvio mas é um documentário sobre a vida das amizades do Silvio então isso deu um tom muito especial e muito carinhoso tanto da parte dos depoimentos que a gente tem registrado no documentário como do próprio acesso que nós enquanto equipe de documentário tivemos a essas pessoas o documentário ele faz justamente essa releitura do laço sentimental do Silvio Rebelo aqui em Tapes e o mais bacana eu ia falar isso na próxima pergunta Favio cada quadro guarda uma história os quadros do Silvio Rebelo aqui em Tapes eles não são simplesmente colocados na parede sob a relação fria da compra e venda comercial de um quadro artístico não é ou o Silvio Rebelo deu de presente casamento ou ele deu para um amigo após horas de embarcação na Lagoa dos Patos todos eles guardam uma história e isso foi muito bem descrito por ti e por vocês neste documentário e a partir de agora Favio dando um pontapé à frente porque Tapes viu que gosta de cultura a cultura viu que gosta de Tapes sem dúvida essa fomentar nos jovens a ideia de produzir conteúdo cultural é fundamental eu acho que sem isso não é possível a gente gerar valor sobre as histórias da própria cultura local então nada mais justo do que a gente engajar esses alunos esses aprendizes esses curiosos a outros profissionais que tenham capacidade técnica de transformar isso em obras não só acessíveis para o público leigo mas até de uma forma comercial como um ofício como uma produção de novos profissionais do mercado e com isso a gente conseguir fazer uma cobertura que é muito grande e tu falasse certo o conteúdo já está aqui a gente tem já argumento suficiente em Tapes para gerar novos produtos novos serviços novos profissionais e uma cultura local que irradia para fora assim como o Silvio Rebelo fez tem obras espalhadas do Silvio por todo mundo e talvez esse seja um ponto interessante de a gente levar em conta que é de irmos atrás dessas histórias dos alunos que estão aprendendo a fazer audiovisual irem atrás de histórias interessantes sobre a cidade para mostrar para o Tapense o quanto é rico essa história local então acho que não tem muito que se preocupar com o destino já está traçado a cultura daqui é forte ela é interessante ela rende uma pauta muito saborosa e eu tenho certeza que a comunidade Tapes tem curiosidade de saber isso então é só uma questão de tempo de a gente continuar desenvolvendo esses projetos e agora aqui no Café com Entrevistas na Pola Kids a gente vai conferir um clipe que a gente preparou tanto do Festival Literário e Cultural com os melhores momentos do que o Tapense os turistas e os moradores da região estão prestigiando juntamente com parte desse making of do documentário que o Fávero e toda a sua turma e toda a sua equipe protagonizaram nos últimos meses aqui na cidade de Tapes Fávero muito obrigado estava bom o café? excelente eu já tinha vindo aqui e acho muito legal o serviço e o ambiente aqui da Pola Kids tá certo Fávero então foi o nosso entrevistar na edição de hoje do Café com Entrevista direto da nossa Pola Kids e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.